Música Tá com gripe? Tome benegripe! Benegripe! Antigripal, antitérmico, analgésico e vitamina C pura! Benegripe tem tudo o que você precisa! Em vez de levar um monte de remédios para casa, leve só benegripe! É gripe? Benegripe! Gil Gomes, o melhor repórter policial do Brasil! A história da história! A história da polícia! Gil Gomes, na Rádio Record! Gil Gomes, tradição e credibilidade no rádio jornalismo brasileiro! Gil Gomes! Agora, na Rádio Globo! Ronda 1100! Os principais fatos policiais do dia, com o maior repórter do rádio brasileiro! Gil Gomes, Ronda 1100! Boa noite! Música E lembre-se! Se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo! Mas, tenha certeza de uma coisa! Na Terra, haverá sempre um canalha a menos! A sonoplastia foi de Onofre e Faboto! No Sul, a Maurí dos Santos, Edinaldo Alves e Marcelo Faboto! E ao final desta edição de Notícias da Globo São Paulo... Gil Gomes... Lhe é ZDIS! Bom dia! Amém. 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 É mais uma história que o povo conta. É. Entre o céu e a terra existem mais coisas do que nossa vã filosofia possa imaginar. Esta mais uma história que o povo conta. O meu povo conta já é uma história de Amém. 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 Até o dia. Se Deus quiser. Adeus.